Muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas, eu sou Mariana Rocha e nós já estamos ao vivo aqui pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, em mais um Seis Horas Notícias. Hoje é terça-feira, 29 de outubro de 2019 e a gente já começa o programa, como sempre, com os nossos destaques, tudo que foi manchete na madrugada, tudo que é manchete nas primeiras horas da manhã de hoje. Vamos ver? Na Zona Norte, três assaltos a ônibus são registrados em menos de uma hora. Ontem à noite, um passageiro foi agredido por não ter um celular. Os assaltantes embarcaram no coletivo no Terminal de Integração 3, na Cidade Nova. O veículo tinha acabado de sair da estação e passava pela Avenida Max Teixeira quando os criminosos anunciaram o assalto. Na Zona Leste, polícia apreende mais de 100 quilos de drogas. Junto aos entorpecentes, havia o documento de um colombiano. Começa hoje o julgamento do delegado Gustavo Sotero, acusado de matar o advogado Wilson Justo e deixar outras três pessoas feridas, em 2017. Gustavo Sotero será julgado neste plenário do tribunal em júri popular, ou seja, um julgamento aberto à população que terá duração de, no mínimo, três dias. Sesc encerra hoje as atividades na Carreta da Mulher. Os atendimentos são no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida. E está aberta a temporada de cruzeiros. Mais de 20 mil turistas devem visitar o Amazonas. Bom dia mais uma vez. Hoje o Tribunal de Justiça do Amazonas dá início ao julgamento do delegado Gustavo Sotero. Ele é acusado de matar o advogado Wilson Justo e de deixar outras três pessoas feridas. Esse crime foi em novembro de 2017, em uma casa de shows, na Zona Oeste da capital. O advogado Wilson Justo foi morto a tiros pelo delegado Gustavo Sotero durante uma discussão em uma casa noturna. Segundo testemunhas, a briga começou porque Sotero estava paquerando Fabiola, esposa de Wilson. A Câmara de Segurança do local registrou toda a ação na noite do crime. Fabiola e outras duas pessoas ficaram feridas com os disparos. O Sotero, ao iniciar os disparos, começa a caçar a vítima. E são cinco disparos e ele só parou de atirar em razão do sexto projétil ter travado a arma. O julgamento terá início às nove horas do fórum Enoque Reis e deve durar três dias devido à quantidade de feridos. No primeiro dia, serão ouvidas as vítimas sobreviventes e as testemunhas, em aproximadamente dez horas. Na quarta-feira, acontecem as oitivas de testemunhas de defesa e dois peritos. Na quinta, acontecerá um debate entre Ministério Público e Defensoria, apresentação do réu e, por último, a decisão final do julgamento. Os sete jurados serão escolhidos minutos antes do julgamento começar, por meio de um sorteio. Durante o processo, todos vão ficar isolados para que nada atrapalhe o julgamento. Eles vão ficar em um hotel isolados, sob acompanhamento do oficial de justiça e também de policiais militares. Não terão acesso a celular, para que eles não tenham nenhum tipo de influência externa. Gustavo Sotero será julgado neste plenário do tribunal em júri popular, ou seja, um julgamento aberto à população que terá duração de, no mínimo, três dias. E, no último, os sete jurados que irão compor a mesa irão decidir se Sotero é ou não o culpado pela morte do advogado. O delegado também responde a um processo administrativo dentro da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública, mas não compareceu às audiências que deveriam ter sido realizadas no mês passado por problemas de saúde. Carrega nele muito mais do que o veredito se ele é culpado ou inocente. Vai trazer à sociedade reflexões. A defesa de Sotero apresentou uma animação em 3D, com base em imagens do circuito interno da Casa Noturna, para sustentar a tese em legítima defesa. A ordem dos advogados acompanha o caso, e um representante irá participar do julgamento que acontece nesta terça-feira. A OAB contesta o argumento da defesa. Nós estaremos acompanhando esse julgamento hoje e traremos todas as informações ao longo do dia, durante os nossos telejornais. E a polícia encontrou em uma casa da Zona Leste de Manaus, 134 quilos de drogas. Junto a esses entorpecentes, os policiais também localizaram o documento de um colombiano, que pode ser o dono do material. Essa ocorrência teve início por volta das 9 horas e 45 minutos desta segunda-feira, na Zona Leste de Manaus. Mais precisamente, na Rua das Gardenhas, que fica na primeira etapa do Jorge Teixeira. Policiais militares da Força Tática receberam uma denúncia anônima pelo Linha Direta, informando que um grande carregamento de drogas teria chegado em uma residência de lá da Rua das Gardenhas. Os policiais chegaram no endereço informado pelo denunciante, e lá dentro dessa casa, conseguiram localizar 134 quilos de drogas, entre maconha, oxi e também cocaína. Eles fizeram vistorias pela moradia, só que lá dentro, nem no terreno, foi encontrado nenhum suspeito. Realizaram buscas mais minuciosamente, e aí conseguiram localizar o documento de um colombiano de 31 anos de idade. Os policiais militares utilizaram esse documento para tentar localizar o endereço desse suspeito. Só que no endereço informado, ele também não foi localizado. Em decorrência disso, toda a materialidade e os 184 quilos de drogas foram levados até aqui, ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi feito o procedimento junto à perícia, para dar o prosseguimento ao entorpecente apreendido. Policiais militares realizaram buscas para tentar localizar qualquer suspeito responsável por esse grande carregamento, mas até agora não conseguiram localizar os suspeitos. E esse caso agora vai passar a ser investigado pela Polícia Civil, que vai tentar localizar esse suspeito responsável por esse grande carregamento de drogas, encontrado na noite desta segunda-feira. Volto com você. Obrigada, Valdir, pelas suas informações. Nós vamos agora a presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, onde a justiça ordenou a soltura de 23 detentos do 37º Distrito Integrado de Polícia. O repórter Jackson Salvaterra é quem traz os detalhes para a gente, na tela dos 6 Horas. É isso mesmo. Uma decisão judicial expedida pelo juiz titular de presidente Figueiredo, Roger de Almeida, colocou em liberdade 23 detentos que estavam presos no 37º DIP. Segundo o delegado, ele não teve por que questionar a soltura desses detentos, mas informou que acatou a decisão judicial. Ele disse ainda que se pelo menos ele não voltasse a cometer crimes, seria muito bom para a população, mas muitos são considerados de alta periculosidade. Inclusive um dos beneficiados confessou à polícia ter matado o mototaxista no mês passado. Muitos dos que foram beneficiados permanecem em presidente Figueiredo. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Jackson Salvaterra, direto de presidente Figueiredo. Nós vamos agora à Brasília, porque a bancada federal incluiu mais de 1 bilhão de reais em emendas no orçamento da União de 2020. De lá, a Larice Neves traz os detalhes para a gente. Larice. A bancada do Amazonas aqui em Brasília apresentou 15 emendas ao orçamento geral da União do ano que vem. Juntas, elas somam cerca de 1 bilhão de reais, mas apenas 21% são impositivas. Ou seja, o governo federal tem obrigação de liberar recursos até o fim de 2020. Além das emendas coletivas, cada deputado federal e senador do Estado tem 15 milhões de reais em emendas individuais. Saúde e educação foram as áreas que mais receberam recursos. 55 milhões para a educação básica em todo o Estado. 20 milhões para o Instituto Federal do Amazonas na reestruturação e modernização da unidade. Além de 76 milhões para a atenção básica de saúde. Setores como infraestrutura e atenção à mulher também foram contemplados. De Brasília, Larice Neves. Larice Neves trazendo as notícias aí da capital federal. Ontem à noite, três assaltos a coletivos foram registrados em menos de uma hora na Zona Norte de Manaus. Em um dos casos, um passageiro ficou ferido depois de ser agredido pelos criminosos. Pelo simples fato de ele não ter um celular. A cabeça ensanguentada deste açougueiro mostra uma realidade cada vez mais comum na cidade. Ele falou assim, cadê o celular? Passa o celular e cadê? Eu não tenho celular não, meu amigo. O relato da vítima é o mesmo de mais dois assaltos ocorridos minutos antes, em outras linhas de ônibus, na mesma região da cidade. O roubo foi na noite desta segunda-feira. Dentro do coletivo da linha 030, estilhaços do vidro de uma das janelas, que quebrou com um tiro de arma caseira. Quatro bandidos participaram da ação. Os assaltantes embarcaram no coletivo no terminal de integração 3, na Cidade Nova. O veículo tinha acabado de sair da estação e passava pela avenida Max Teixeira quando os criminosos anunciaram o assalto. Eles foram bastante violentos com os passageiros, que não tiveram outra alternativa a não se entregar aos pertences. Esta mulher, que tem medo de mostrar o rosto, também estava no ônibus. Acompanhada da filha especial, ainda nervosa, ela relata o prejuízo que teve. Levaram tudo, estou sem nada, sem passagem, sem nada. Levaram o documento dela, o meu, o passe, tudo. Os três assaltos foram registrados com intervalo de menos de uma hora, no 6º Distrito Integrado de Polícia. Nenhum dos suspeitos foi localizado. Todas as terças-feiras acontece a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá na Igreja de Aparecida, no bairro que leva o nome da Santa. Hoje é a última novena do mês da Padroeira. Nós vamos agora, ao vivo, conversar com a repórter Bárbara Mitoso, que acompanha a celebração. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Olha, ainda dá tempo de sair de casa, vir aqui para a Igreja de Nossa Senhora de Aparecida, para poder acompanhar a novena, que acontece desde as primeiras horas da manhã, desde 5 horas da manhã até as 8 horas da noite. Agora, detalhe, durante o dia, não vai ser só a novena, vão ter 3 missas também, umas 6 horas da manhã, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, na verdade já está acontecendo, outra a um dia a pouquinho e outra às 6 horas da tarde, viu? São 3 missas, além das novenas que acontecem aí ao longo do dia até as 8 horas da noite. Aí você vê que a Igreja já está bem lotada, né? Muitos fiéis vêm todas as terças-feiras, né? Para poder participar da novena, que é tradicional, viu, Mariana? Já há mais de 50 anos existe a novena de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. A Igreja aqui, né? Na verdade, os padres que vieram, que fundaram a Igreja, chegaram há 75 anos atrás. Então, assim, já é uma tradição mesmo, já tem muito tempo que muitos fiéis católicos sempre vêm celebrar Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, celebrar a novena, para poder fazer suas orações, seus pedidos, enfim, né? É um ato de fé, um ato muito bonito, né? Você vê aí as pessoas concentradas para poder acompanhar a missa que está acontecendo neste exato momento aqui na Igreja de Nossa Senhora Aparecida para celebrar aí a Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, né? Nesse caso, é a missa, mas a novena vai acontecendo durante todo o dia, viu? Então, dá tempo ainda de quem está em casa vir acompanhar, ou, de repente, na hora do almoço também vir acompanhar aqui uma novena, acompanhar a missa, viu, Mariana? E daqui a pouquinho, não sai daí de casa, da frente da TV, viu? Porque daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho da movimentação da feira da Aparecida, né? Que também é outra tradição aqui do bairro. Volto com você. Obrigada, Bárbara. Daqui a pouco, então, a gente volta com você para mostrar não apenas essa missa que é tradicional na nossa cidade, mas a feirinha também, como você disse, né? Muito bom comer aquele pastelzinho lá de Aparecida. Agora eu vou dar um recado para você. É o nosso quadro Você no Seis Horas. Oferecimento Supermercado Ataque. As nossas equipes de jornalismo já estão nas ruas, né? Todos os dias estão nas ruas para flagrar aí você. Não se esconda das nossas câmeras, porque você pode ganhar uma super cesta de produtos. Oferecimento Supermercado Ataque. Ontem, uma vencedora veio aqui, a Flamenguista, né? A gente mostrou ela aqui ganhando a cesta. E você viu que a pessoa que vê quem a gente flagra e traz ela até aqui, a sede da TV em Tempo, também ganha. Não dá para perder, não. São duas grandes cestas aí com produtos oferecimento Supermercado Ataque, que é o melhor supermercado da nossa cidade. Fica ligadinho aí que na sexta-feira a gente volta a mostrar mais um, aliás, mais dois ganhadores. Fica ligado. Você vai ver a seguir, temporal em Nova Olinda do Norte, causa estragos e deixa parte da cidade sem energia elétrica. Agora são seis horas e quatorze minutos. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto